Transição capilar, hoje eu vim falar sobre 5 produtos que você deve evitar se você está passando pela transição, se você está aí querendo seus cachinhos de volta. Tem alguns produtos que você deve evitar por causar alguns problemas e outros que você deve evitar porque não vão fazer mais efeito nessa fase, nessa fase de eliminar as suas pontas lisas. E eu vim falar sobre isso, então fica comigo até o final que eu tenho certeza que vai te agregar muito, tá? Que você vai evitar alguns probleminhas aí nessa fase difícil que é a transição, não é mesmo? Vamos lá? Eu sou a Camila Leandro, eu sou o cabeleireiro e hoje eu vim falar com vocês sobre transição capilar, sobre alguns produtinhos que não vale a pena a gente usar nessa fase de transição. Eu já passei por isso, alisei o meu cabelo por muito tempo e confesso pra vocês que é uma libertação, tá? Você aí que está passando por esse momento de transição, tenha calma, porque quando você consegue chegar lá é algo muito bom, muito gostoso, você ver seus cachinhos ali de novo, você se reconhecer de novo, né? Como você é. Mas antes da gente falar sobre isso, não esquece de se inscrever aqui no canal, de tocar o sininho de notificação, me segue no Insta, que lá no Insta você vai ver um pouquinho mais dos meus trabalhos com o cabeleireira, me dá muito, muito like, que os likes me ajudam muito, tá? Ajuda a gente a chegar a mais mulheres aí que tem problemas ou que tem dificuldade de cuidar dos cabelos ou que tem vontade de cuidar dos cabelos sozinha em casa, eu trago bastante dica aqui no canal pra você se virar, pra você aí cuidar dos seus cabelos em casa, com produtinhos legais e acessíveis, com receitas caseiras, que tem muita coisa legal, né? Hoje em dia pra gente cuidar do nosso cabelo em casa, sozinhas, não é mesmo? Então bora lá, vamos falar sobre esses cinco produtos que você deve evitar se você está passando pela transição. Bom, pessoal, transição capilar não é fácil, né? Só quem já passou ou quem está passando pra saber o quanto é difícil, o quanto a gente tem vontade, né? De voltar, o quanto a gente tem vontade de alisar, porque a raiz fica cheia, as pontas ficam lisas e esticadas. Muitas vezes as pontas estão finas, né? Porque infelizmente o alisamento, ele vai com o tempo dando aquela quebradinha na ponta. Então assim, pra você passar por isso e pra você evitar mais dificuldade ainda, eu vim trazer esses produtinhos que você deve evitar, que vão acabar quebrando mais, que vão acabar dificultando ainda mais aí nesse processo de transição. E o primeiro item que eu venho falar é sobre a queratina, tá gente? A gente acha que a queratina é ótima, né? Muitas vezes a gente fala, ai, vou passar a queratina que vai resolver todos os meus problemas. E não. A queratina, na verdade, ela tem que ser usada com muito cuidado, tá? E nessa fase de transição, você não deve usar a queratina líquida, tá? Por quê? Porque a queratina, ela endurece a fibra do cabelo. Principalmente essa parte que está alisada, entendeu? Ela vai endurecer e o que vai acontecer vai quebrar com mais facilidade. Então não use queratina durante o processo de transição. Não usa queratina, tá pessoal? Não gasta nem dinheiro e nem tempo fazendo cautelizações aí com queratina ou hidratação com queratina líquida, porque ela não vai te ajudar. Muito pelo contrário, ela vai ajudar o teu cabelo a quebrar ainda mais nessa fase, né? E geralmente, nessa fase, a gente acaba usando muito secador, muita chapinha, porque pra gente aguentar, fazer com o cabelo crescer, a gente acaba alisando ali a raiz, não é mesmo? E a queratina, ela endurece e faz com que quebre. Então isso não é legal, né? Não é isso que queremos quando estamos nesse processo. Muito pelo contrário, a gente quer que cresça logo pra gente poder ter coragem e conseguir eliminar as pontas alisadas. Então queratina não é uma boa ideia nessa fase de transição. Segundo item, gente, umectação. Umectação também é desnecessário. A umectação, o óleo, quando você coloca o óleo no cabelo, esse óleo, a função dele é guardar as coisinhas lá dentro. Mas quando ele guarda as coisinhas lá dentro, ele também não recebe coisinhas novas, entendeu? Então, nesse período, não adianta você pôr. Então você vai encharcar o seu cabelo de óleo e ele não vai fazer efeito nenhum. Tanto é que acontece muito de você aí que tem o cabelo alisado, fazer umaectação e não sentir diferença. Porque realmente aquela parte alisada ali, gente, é só cortando. Aquela parte você vai ter que eliminar. Então não tem o porquê você gastar com umaectação, principalmente na parte onde está liso. Porque não vai fazer diferente. Às vezes você coloca ali um óleo, né? Às vezes até gasta um pouquinho mais com o óleo, porque dependendo do óleo não é barato. Mas, enfim, qualquer óleo que você passar ali não vai adiantar, não vai fazer efeito nenhum. Então não precisa fazer umaectação nesse processo de transição, tá? Umaectação não vai te ajudar, muito pelo contrário, também vai acabar te atrapalhando. Então não faz umaectação, descarta a umaectação aí do seu cronograma capilar se você está passando pela transição. Beleza, pessoal? Terceiro ponto. E esse terceiro eu tenho certeza que tem muita gente que faz. Que é comprar ativador de cacho pra tentar ativar ou cachear aquela parte alisada da progressiva. A gente não adianta, não vai enrolar. E o que vai acontecer? Não vai enrolar a parte lisa, mas vai dar volume pra sua parte crespa. Então você vai ficar com a tua raiz ainda mais cheia e a ponta não vai fazer efeito nenhum. Porque o ativador de cacho não tem esse poder, né? De enrolar ali a ponta lisa. Infelizmente não tem como fazer isso, tá? Então não compre ativador de cacho se você está passando pela transição. Deixe pra comprar aí os seus ativadores de cacho, né? As suas gelatinas e tudo mais, quando você conseguir eliminar toda essa parte lisa. Porque aí sim, aí você pode só amassar o seu cabelo que ele já vai estar lindo. Mas enquanto isso, usa aí um bom protetor térmico. Usa aí uns produtinhos pra deixar ele alinhado, pra deixar ele hidratado. Mas não precisa usar ativador de cacho. Quarto item, gente. Acidificação. Que são os ácidos, né? Até aqui tem muita receita caseira ensinando você a fazer acidificação. Você pode fazer com vinagre, você pode fazer com limão. Tem alguns produtos que já vem o ácido, né? Que já são latificadores, então não adianta também você passar esses produtos aí, esses ácidos. Que eles também vão fazer o mesmo efeito da queratina. Eles vão fechar as escamas e endurecer aí a parte alisada do teu cabelo. Então não vai adiantar, não vai valer a pena você gastar tempo e... Produtos com esse tipo de... Então não vai adiantar você gastar o seu tempo com esse tipo de hidratação. Porque eles também não vão ajudar e vão fazer efeito contrário. Eles podem endurecer e quebrar ainda mais aí onde está liso o seu cabelo. E a parte de cima não vai fazer efeito. Então não precisa usar ácidos no processo de transição. Elimina também os ácidos, tá bom? E a quinta dica, né? Pra você eliminar aí dos seus pensamentos na fase de transição. São as receitas caseiras, né pessoal? Eu sei que tem muita gente que é apaixonada por receita caseira, né? Que toda semana vem aqui no YouTube, acha uma receitinha caseira e acaba fazendo. Nessa fase de transição, não tem porquê você fazer receita caseira. Até porque muito pouco das hidratações que você faz, vai fazer diferença naquele seu cabelo alisado. Porque infelizmente alisamento, gente, depois que você fez, ele só cortando, né? Pra você eliminar aí do seu cabelo é só cortando. Tem muitos alisamentos que por mais que você hidrata, ele não penetra tanto no cabelo. Então alisamento é algo muito sério mesmo. E aquele liso você vai ter que cortar. Você vai ter que eliminar. Então não adianta você fazer nem um tipo de tratamento naquela parte lisa ali que não vai adiantar. Então a única coisa que eu te indico é hidratações normais, bastante hidratação, nutrição, tá? Que vão fazer com que o seu cabelo cresça, né? Lave ele com frequência, pro teu couro cabeludo tá ali sempre limpinho. Pra fazer com que o seu cabelo cresça. Eu tenho até alguns vídeos aqui que falam sobre como ajudar o seu cabelo a crescer. Então dá uma olhadinha nesse vídeo e faz tudo o que você puder fazer pro seu couro cabeludo e pro crescimento. Porque seu cabelo crescendo rápido, você vai poder eliminar as pontas lisas mais rápido e se livrar de todo esse transtorno que é a transição capilar. Porque realmente é bem complicado, é um processo, né? E a gente às vezes não tem paciência com os processos, mas vale a pena ter. Cuida aí dos seus cabelinhos, né? Faz o que eu te indiquei aqui. Evita esses produtinhos, esses cinco produtinhos pra você não gastar. Ou até mesmo pra você não ter mais problemas aí nessa fase tão difícil que é a de transição, né? De transição capilar. O vídeo de hoje foi sobre isso, foi sobre transição, foi sobre esse momento aí de passar, né? Do liso pros cachos e assumir a sua realidade. Mas eu confesso pra vocês que é algo incrível, assim. Eu alisei o meu cabelo por 13 anos. Então, assim, quando eu conseguir passar pela transição, eu fazia a escova, fazia a chapinha. Você pode fazer isso, tá? Se você vai ter um evento e você quer ali cachear só a pontinha com babyliss, também dá. Eu aconselho você a fazer isso até pra você conseguir deixar ele num comprimento, né? Um comprimentinho maior pra você poder eliminar as pontas lisas. Mas não tenha medo. Tudo é uma descoberta, né? Você vai descobrir como é seu cabelo. Hoje em dia a gente tem muito produto legal pra cacheada, então vale muito a pena passar aí por esse processo de transição. Você vai ver que depois você vai se libertar. Você vai se libertar das progressivas, vai se libertar de secador, de chapinha. Cabelo cachado é muito prático, tá, pessoal? Você amassa ali, passa o ativador de caixa, tá tudo certo. Coloca um prendedorzinho, fica lindo. Então, assim, vale a pena você passar por esse processo de transição. Eu tenho certeza que você vai gostar. E depois que você passar, se você curtiu aí as dicas e você tá seguindo as minhas dicas, deixa aqui nos comentários. E se você tá passando também e tem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou te responder, tá bom? Muito obrigada, Deus abençoe. Se você curtiu, não esquece de se inscrever no canal, de tocar o sininho, de me seguir no Insta, de me dar muito like, que me ajuda muito, muito, muito. E eu volto, eu volto logo com mais dicas aqui no canal e com mais, né, informações pra todas vocês. Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.